Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você Salmos 89. Acompanha essa leitura maravilhosa. Cantarei para sempre as benignidades do Senhor. Com a minha boca proclamarei todas as gerações a tua fidelidade. Digo, pois, a tua benignidade será renovada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo. Fiz um pacto com meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei para sempre a tua descendência. Firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no firmamento se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus é semelhante ao Senhor? Um Deus sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos. E terrível, mais do que todos os que estão ao seu redor? Ó Senhor Deus dos Exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpio do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fases aquietar. Tu abatestes a raabe como se fora ferida de morte. Com o teu braço poderoso, espalhastes os teus inimigos. São teus os céus e a terra é tua. O mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. O norte e o sul, tu os criastes. O tabor e o ermó, regozija-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevado a tua destra. A justiça e o juiz são a tua base do teu trono. Benignidade e verdade vão diante de ti. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que anda, ó Senhor, na sua luz da tua face. Que se regozija em teu nome todo dia. E na tua justiça é exaltado, pois tu és a glória da tua força. E pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é o nosso escudo e o Santo de Israel é o nosso Rei. Naquele tempo falaste em visão ao teu santo. E disseste, coloquei a coroa num homem poderoso. Exaltei um escolhido dentre o povo. Achei Davi, meu servo, como o meu santo óleo o ungi. A minha mão será sempre com ele. E o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá. Nem o filho da perversidade o afligirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários. E aos que o odeiam abaterei. A minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com ele. E o meu nome será exaltado. E o seu poder, porém, a sua mão sobre o mar e a sua destra sobre os rios. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.